Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui da carteira do canal da Tutor Cripto. Boa noite, Gui. E aí, Jovan, beleza? Boa noite a todos. Beleza, cara, boa noite. Pessoal, uma semana de muitas emoções, mercado e volatilidade a toda. E aí vamos saber como é que ficou aqui o resultado da nossa carteira, tá, gente? Gente, tivemos o começo de semana bem agitado, né, Gui? Altas nos mercados, alta forte nos mercados. Algumas criptomoedas da nossa carteira também se valorizaram bastante, graças a Deus. Mais perto de um milhão, né, Gui? E aí... Eu tô bem curioso pra saber o resultado, porque na semana passada a gente entrou com uma estratégia, né? Imaginando o movimento do mercado, você deu até o spoiler aí, e realmente se concretizou. Tivemos um resultado bem positivo de Ethereum, né? E aí vamos ver agora como que está o resultado. Isso, na verdade, assim, a gente conseguiu segurar da queda, né? As criptomoedas que a gente investiu tiveram correção boa, e a gente tá aqui no nosso longshot ali, e conseguiu segurar. Mas vamos lá, pessoal, sem rolar muito. Vamos aqui pro nosso resultado da carteira e as movimentações dessa semana. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Tá bom, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui o que a gente vai fazer, tá? Antes, vamos fazer um overviewzinho aqui no mercado. O mercado cripto aqui que tá em 1.2 trilhão ainda hoje, tá? Com Bitcoin caindo aí nos últimos sete dias 0.26, tá bom? Ethereum subindo aí 10%. Ethereum que é uma posição interessante no qual a gente tá long, né? Nos últimos sete dias. E as principais carteiras que compõem nossa... Os ativos que compõem nossa carteira é Matic, Matic, que a gente tá short em Matic. Então, perceba que nós estamos longshot com Ethereum, Bitcoin e short em Matic. Matic se valorizou, mas se valorizou menos que o Ethereum, certo? Então, a gente teve o resultado positivo. Logo, tá dentro da nossa estratégia, né? Isso. Assim, pra se proteger também de uma possível correção no mercado, né? Por isso que a gente não apenas se expôs só em alta, né? E outra moeda que faz parte do nosso portfólio aí, Link, se valorizando 12%. Certo? Lembrando, pessoal, que a gente tá fazendo um pouquinho diferente, pros vídeos ficarem de melhor qualidade pra vocês aí de casa, tá? Que a gente viu que pecamos bastante, né? Em relação à qualidade dos vídeos, né? Estamos gravando esses vídeos agora a partir de toda segunda-feira, beleza? Ele vai lá só terça, mas a gente vai gravar toda segunda. E eu vou zerar os ganhos, toda semana eu vou zerar os ganhos das pools, tá bom? Pra gente ter uma visão perfeita de como é que fechou a semana. Mas vamos lá, vamos começar aqui, contabilizar. Como é que ficou o nosso resultado? Opa. A Aave, vamos olhar aqui a Aave. Nós, pessoal, aqui estamos long short usando esse protocolo da Aave. Estamos com o resultado líquido aqui de 177 dólares. Certo? 177 dólares. Vamos colocar isso aqui na calculadora. Deixa eu partilhar a calculadora pra vocês, né? Como é que a gente chega a 177 dólares, pessoal? É simples. Ele calcula uma posição em Bitcoin e Ethereum e subtrai a posição nossa em MATIC. Beleza? Temos uma posição líquida de 177 dólares. E vamos olhar nossos pulsos de liquidez, tá? Na Uniswap. Vamos olhar nossa posição na Uniswap. Ver se a gente conseguiu fechar no positivo aí essa semana também. Vamos olhar primeiro as pulsos. Lembrando, pessoal, essa pool aqui especificamente não ficou online sete dias, tá? Só ficamos com ela cinco dias. Cinco dias com ela, tá bom? Eu tive que desfazer a pool e refiz novamente, tá? Mudando os ativos aqui. Eu desfiz a pool de Ethereum e o SDC, que não estava pagando bem. E refiz uma só de Link e o SDC, tá? Deixa que apareça aqui as taxas que a gente vai recolher. Tá aqui 284 dólares. 284,12. 461. Vamos ver aqui quanto é que tem de taxa pra resgatar. Deixa eu dar uma atualizada aqui na página. A gente sabe como é que é a Uniswap, né? Às vezes dá aquela travadinha, sem problema. E a gente deve ter aqui mais ou menos aí uns 5 dólares, 4,90 dólares, ó. Interessante, né? Foram quase 2% aí. Se a gente considerar, se a gente considerar aí também que tivemos apenas cinco dias, a gente chegaria aí aos 2% provavelmente, tá bom? Nossa carteira também conta com um pouquinho de Link, tá, pessoal? Eu vou só usar a conversa aqui só pra ficar claro pra vocês o valor que a gente tem em saldo. Então, temos aqui 12 dólares de Link. Mais um pouquinho também de Ethereum. Mais 18,30 de Ethereum, pessoal. Então, nós fechamos aí com 496 dólares. Ontem que eu tava olhando, nossa porção de longshot tava rendendo 10 dólares a mais, né? Só que o Bitcoin, ele deu aquela segurada e as altcoins começaram a performar melhor. Tudo bem, acontece, tá bom? Sem problemas. Então, a gente fechou a semana aí com 496,72. Vamos aqui. 496,72. Certo? Um rendimento. Um rendimento de... Vamos... 496,72. Menos... 472,72. Já tô desconsiderando aqui, pessoal. O... O aporte de 100 dólares, tá? Certo? Então, tivemos aí uma semana pagando 4,83%. Semana bem positiva, pessoal. Lembrando que o nosso objetivo aqui é conseguir... Opa, acho que não transmiti pra vocês, não. Desculpa. Tá aqui, ó. Essa é a parte... Corte a transmissão, né? Já... Pronto. Já preenchendo aqui a planilha, ó. Temos 4,96... 4,96, perdão, 1,72. É o valor que a gente tem atual. Tá, foi um rendimento de 24 dólares aí a semana. Que dá 4,83%. Beleza? Sendo que vamos fazer um aporte... Mais um aporte aí de 100 dólares. Beleza, pessoal? Mais um aporte aí de 100 dólares. Certo? Galera, então é isso. Semana aí de 5% quase, né? De rentabilidade. Eu acho que valeu o print, hein? Vamos tirar, vamos tirar o print. Vamos tirar o print. Foi bom, cara. Assim, na verdade, como eu falei, pessoal. As criptas se movimentaram bem, né? Só que voltaram bastante aí ontem e antes de ontem. A gente viu que teve uma correção no mercado. O Bitcoin tava performando já em 3500. O que ia fazer toda a diferença na nossa carteira. A Matic também tava com rentabilidade bem abaixo. Tava com uma performance bem abaixo do que tá hoje, tá? Matic anda performando muito bem. Tá 1,16 aqui. E isso aí prejudicou um pouco o nosso resultado. E mais nada que não fizesse a gente ter um resultado bom na semana, né? 5% aí. O bom, assim, é que a gente tendo uma estratégia segura, a gente consegue ganhar. Quando o mercado se valoriza, que foi o que aconteceu aqui. E quando o mercado se desvaloriza, a gente consegue perder menos, né? Por conta das taxas que a gente vai recebendo. Eu acho que se a gente fizer uma gestão bem assertiva nessas pools, a gente consegue perder menos na baixa, né? E aproveitar os crescimentos do mercado. É isso aí, galera. Então tá aí, né? Nosso resultado. Vamos lá, pessoal. Agora vamos aos aportes dessa semana. Vamos ver o que a gente vai fazer essa semana aí. Beleza? Lembrando que eu já fiz aqui o novo aporte de 100 dólares, certo? Mais uma semana com 100 dólares. E aqui, pessoal, uma coisa que eu achei importante foi aumentar nosso fator saúde. Se precavendo, tá? De uma possível alta gigantesca aí da Matic, tá? A Matic não tem nenhum case que eu acredito que vai destravar valor, por enquanto, na Matic, certo? Os IK roll-up da Matic, eles não usam, da Polygon, eles não usam o Matic pra pagar o gas, entendeu? Então, assim, não gera uma demanda a mais no token, os IK roll-up da Polygon. Então, a gente vai imaginar que não vai ter uma demanda crescente aí, não. Pelo outro lado, pessoal, a gente tá vendo o Bitcoin cada vez assim mais consolidando como oportunidade de investimento. Grandes players entrando no Bitcoin, ganhando confiança, entendeu? Credibilidade. E por isso, a gente vai aumentar nossa posição aqui em Bitcoin e ou etéreo. Eu, no caso, pessoal... Veja, esse fator de saúde é uma espécie de fator de risco, né? Que a própria plataforma calcula pra você saber se você tá muito exposto ou não. Isso. Lembrando aqui, pessoal, o que é que é? Se a gente estivesse aqui com um fator de risco, né? Fator de saúde, risco como o Guilherme falou. Abaixo de um, ele ia me cobrar uma multa e ele ia liquidar a posição. E eu ia perder meus etéreos. É isso, meus etéreos, meus bitcoins. Perceba que W, BTC, W, etéreo, ambos envelopados. E aí, eu ia ficar com essas matiques. A gente não quer que isso aconteça, né? De modo algum. Estamos vendo aqui 240 matiques. Vamos aqui aumentar a nossa posição. Vamos aumentar aqui a nossa posição aqui em nossa saúde. E por isso também vai dar a importância de você acompanhar, às vezes, semanalmente, né? Porque não é só você fazer a pool e deixar lá a Deus do Arás. Você tem que sempre acompanhar pra verificar o fator de risco, né? Verificar se a sua estratégia andou a favor ou contra, né? Sim, sim, com certeza, Gui. A estratégia dessa semana aqui, pessoal, eu vou aumentar a posição em etéreo, tá bom? Eu vou aumentar as posições em etéreo. Mesmo imaginando que o etéreo vá ser mais volátil que o bitcoin, eu vou decidir por fazer isso essa semana. Tá bom? E aí, ó, daqui a pouquinho já vai reconhecer a troca. Tá convertendo aqui na Uniswap. Pronto, já foi trocado aqui. Já tenho mais etéreo envelopado. E vou fazer um supplyzinho aqui, colocando mais 0.05 etéreo pra dentro. Que dão 118 dólares. Vou pagar uma gas fee de 7 centavos. Né? Uma gas fee bem baixa aí. E olha qual o nosso fator de saúde, pessoal. Vai subir pra 1.64. Lembrando que eu tô aumentando minha posição long em etéreo. E galera, se no curto prazo o etéreo corrigir, o etéreo corrigir e valer menos dólares, problema algum. Tá? Problema algum, porque o que a gente quer aqui também é pro próximo ciclo, né? Próximo ciclo de alto que a gente espera aqui, imagino que não vai ser nesse, tá? Pelo menos não pra altcoins. Talvez o bitcoin sendo visto de outra forma pelo mercado, não como uma criptomoeda volátil. Não como apenas uma criptomoeda volátil, mas sim como reserva de valor. Ele já venha a ganhar valor frente às outras e continua essa alta dele. Mas eu não espero isso pras outras criptomoedas. Nem mesmo pro etéreo. Mas eu quero sim, pro próximo ciclo aí, ter mais etéreos e mais bitcoins. E a gente tá imaginando que esse valor venha a subir com o tempo. E esse quadro aqui deixou bem claro, né, Jebá? Porque assim, ó, o fator de saúde foi de 1.29. Voltando lá, rapidão. Ah, sim, deixa eu voltar. O fator de saúde foi de 1.29 pra 1.69, né? Igual você falou, a liquidação aqui está abaixo de 1.64. 1.64, isso. 1.64, verdade. Então, a gente fez o ajuste da carteira pra aumentar o fator de saúde, né? Isso. Certo? Veja, pessoal, a gente consegue ver alguns gráficos muito interessantes, tá? Esse aplicativo aqui, ele é bem utilizado no mercado criptomoedas, principalmente porque ele tem diversas criptomoedas aí pra você usar, que em algumas outras plataformas você não vai ter, tá? Veja como é que tá o gráfico da dominância do Bitcoin, ó. Então, desde dezembro desse ano, o gráfico, ó, tem subido, aí corrigido, subido, corrigido, subido, corrigido, subido, corrigido, e aí talvez uma correçãozinha pra continuar subindo o gráfico da dominância do Bitcoin. O que é muito saudável nesse momento, tá, Guilherme? O que eu imagino que seria muito saudável nesse momento. Por que saudável? Porque a gente não tá num momento de liquidez no mercado, pessoal. O mercado ainda não tem dinheiro suficiente, na minha opinião, pra fazer as altcoins subirem, beleza? Pronto, pessoal. A gente aumentou o nosso fator saúde, tá? Mas agora eu vou diminuir ele um pouquinho. Como é que eu vou diminuir ele um pouquinho? Pegando mais matiques. Vamos olhar aqui que a gente tem aqui link USDC. Minhas links aqui tão acabando, ó. A minha link aqui tão acabando. Ele, daqui a pouquinho, a link subiu tanto que daqui a pouquinho eu tô fora do range. Deixa eu coletar logo essas taxas, né, que é pra gente zerar as taxas aqui. Vamos coletar as taxas que a gente ganhou. Ó, vou pagar 4 centavos só pra coletar as taxas. Pronto, coletei as taxas. Já tô na minha carteira. Eu tenho mais um pouquinho de dólar e mais um pouquinho de link. Isso é renda passiva, hein? Isso aí é... Isso aí é dividendos todo dia, né? Isso aqui é o dividendos todo dia, é verdade. E não só fazendo uma pool de liquidez simplesmente. Fazendo e continuando com a gestão do fator de saúde e das outras estratégias aí, long short, que a gente tá aplicando na carteira. Isso, cara. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Essa semana aí a gente vai deixar do jeito que tá, tá? Eu não vou mexer não, porque 60 dólares aí de matique. 60 matiques. Vai praticamente voltar pro fator antigo, né? Isso. Eu vou... A gente vai se proteger um pouquinho. Lembrando, pra quem não entende muito bem o que tá acontecendo, pessoal, um fator saúde interessante ali pra você que tá começando e não pode acompanhar o mercado todo dia talvez, seja 2. Tá? Um fator saúde de 2. A pool, ela tá interessante. Vamos olhar a pool dentro. Como é que tá a pool aqui? Ver se a gente mantém essa pool ou muda. Ah, Javá, você vai ficar mudando pool todo dia, cara? Não é bom ficar mudando pool todo dia. Ou toda semana. Pessoal, tem gente que muda todo dia. Certo aqui? Vários youtubers aí. Por isso que não é uma renda passiva, não é uma... Não é um tesouro direto que você compra e você esquece, né? É interessante você fazer gestão. É interessante fazer gestão, sim. Deixa eu dar uma olhada assim nela. Vamos ver como é que ela tá pagando. Deixa eu pegar a pool link. Ó, link USDC 03 aqui. Vamos olhar lá dentro, ó. Ok, certo. Deixa eu botar aqui. Link. Link etéreo, link etéreo. Link USDC. Tá aqui. Tivemos o volume de negociação de 608 mil e um TVL de 666. Tá ótimo. A gente tá falando aqui de um fator saúde de seis vezes. O fator saúde básico disso aqui tá seis vezes. Por isso que tá pagando tão bem. Certo? Mas, fator saúde não. Não, perdão, galera. Tá falando de um fator saúde aqui. Peraí, eu não entendi. Ó, vamos lá. Eu tô falando aqui de um multiplicador. Certo? A gente tá falando dessa pool aqui. Tá pagando um multiplicador de seis vezes. Já vai. Por que que tu fala seis vezes? É só você dividir o volume negociado nas últimas 24 horas pela quantidade de horas que tem lá. Perceba que tá quase um pra um. Concorda, Gui? Certo. Certo. Pronto. Como a pool é de 0,3 de taxa, essa pool aqui paga 0,3 de taxa, você divide 0,3 por 0,005, que dá seis. Certo? Seis vezes um, aqui vamos considerar que é um, dá seis. É um multiplicador bem alto. Beleza? É um multiplicador bem alto. Eu só não peguei o 0,05 é... É porque 0,05 é o padrão. Padrão, né? Entendi. O que que é isso? Quando você vai trocar, por exemplo, Ethereum. Aqui, ó. Ethereum, Bitcoin, ele vai te cobrar 0,05 de taxa. E parte dessas taxas que são repassadas pelos provedores de liquidez. Beleza? Quando a pool te cobra 0,3, ela tá te pagando seis vezes mais do que uma normal. Por exemplo, essa matique Ethereum tá pagando 0,3. Certo? Ah, ela tá boa? Não, não tá boa não, porque tá com TVL aqui de 8,22. Certo? Quer dizer, tem muito dinheiro bloqueado ali pra pouca negociação. A nossa só tinha 600 mil de dinheiro lá travado e tava com 600 e poucos mil de volume. Lembra? Quer dizer, nossa parte dentro da pool está maior. Pessoal, então a estratégia de semana vai ser apenas aumentarmos o fator liquidez. Certo? Ou, perdão, o fator saúde. Fator saúde, fator de risco também, assim, né? Isso. Aumentarmos o fator saúde ou o fator de risco, como você queira chamar. Aqui temos uma recompensa, assim, não vale nem a pena clamar, tá? É vindo desse APY aqui que é pago, tá? 0,06 em Bitcoin, 0,08 em Ethereum. Mas também pagamos 5,62 em Matic, certo? E ganhamos aqui um bônus aqui de 1,31. Esse valor pra gente é relevante. O que a gente quer basicamente é estar posicionado, estar protegido de algum modo caso o mercado venha a derreter. Porque caso o mercado venha a derreter, eu imagino que a Matic vai apanhar bem mais do que o Bitcoin e Ethereum. E Bitcoin e Ethereum são moedas aí pro nosso longuíssimo prazo. Gui, uma coisa interessante de você analisar, Gui, é, poxa, tem outras criptos que você poderia escolher. Certo? Pô, Matic, mas Matic tem muita utilidade, verdade. A gente podia pegar um token da SushiSwap, né? Podia pegar um token aí da... Essa aqui é da Balancer, da Curve. DPI é um acesso de ativos. Eu pensei muito em pegar esse token da SushiSwap, Gui. O que é que me impediu de pegar esse token da SushiSwap? Foi esses spikes aqui de preço, ó. Vamos dar uma olhada. DPI, ó. DPI que apanhou um pouquinho, ó. Vamos olhar aqui no gráfico. Cheio aqui, ó. Nesse gráfico ele não tá aparecendo, não. Ele tem uns spikes de preço bem... Talvez aqui a gente consiga ver. Ele tem uns spikes de preço bem grande. Certo? Qual o problema desses... Aqui, ó. Tá vendo? Nossa, entendi. Isso. Você vai ser liquidado numa dessa, né? E o que acontece? Se o oráculo pega uma dessa aqui, ó. Ele liquida minha posição. E não dá tempo nem de aproveitar... Não dá. Nem de aproveitar essa alta, entendeu? Então, assim, é arriscado, tá? Isso não acontece com o Matic. Tá bom? Isso não acontece com um pouco da Matic. É o normal, a volatilidade dele tá aqui. Certo? Então, por isso a gente se posicionou. Mas aí a gente vai estudar aí, talvez, a possibilidade de estar investindo em outro protocolo. Quem sabe aí... Temos um caixa aí de 100 dólares, né? É, temos um caixa aí pra aproveitar... Esse curve que é bem complicado você operar na curve também. Né? Já abrem gap. É porque o token é diferente, tá? Não vamos entrar nisso aqui agora, não. Pessoal, é isso, tá? Uma movimentação bem simples aí. Nem sempre... Nem sempre a gente vai ter grandes coisas pra fazer no mercado, tá? Eu acho que a gente tá tendo um resultado muito positivo. E é isso, tá? A gente tá também posicionado de modo que se o mercado cair, não prejudique aqui nossa carteira. Tá? Quando a gente tiver um valor mais considerável, a gente vai entrar nas coisas mais de gente. Mas, por enquanto, a gente tá construindo patrimônio. De gente que a gente fala, Guilherme. Degenerado, tá? Degenerado. As coisas mais arriscadas aí. Viu? Pessoal, conforme eu botei na tarjazinho que tá correndo aí embaixo, deixa seu like, tá? Compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito, que ajuda muita gente aqui a produzir mais conteúdo pra você. Beleza? É isso, Gui? Muito bom, pessoal. Muito bom, Jová. Show de bola. E vamos pra próxima semana aí. Beleza, galera. Abraço. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.